Música Música Vamos lá, Tereza. Vamos lá, Tereza. Tereza. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Ai ai Música 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 E aí O que é isso? Come on Yuri! Dance a little break! Alright. Dance again! Eeeey! Inga! Eeeey! Eeeey! Woooo! Eeeey! Eeeey! Come on out! Come on out! Come on out! Toma, caralho, agora toma, hein?